Salve, salve galera! Olha nós de novo aí na área, pessoas, dando continuidade aos nossos vídeos agora na parte da tarde, né? Então nesse exato momento aqui, né? Neste presente momento, já é tarde, né? Já são uma e meia, galera. Tá, vamos voltar do almoço e a gente volta do almoço de bucho cheio. Galera, então vamos continuar os trabalhos dessa sexta-feira? Agora é tarde, nós temos um aspirador de pó, uma prancha de cabelo, uma sanduicheira e um ferro de passar roupas, né? Mais quatro consertos agora na tarde. Antes de começarmos esse vídeo, né? Nós estamos aí já com uma média de 10 mil inscritos, 10 mil, 200 e pouco inscritos. Será que a gente consegue aí os 11 mil, galera, para o final desse ano? Vamos que vamos, né? Gente, toda vez que eu vou almoçar, eu fico lendo, né? Os comentários, né? No YouTube, respondendo a galera aí e tento responder 100% todo mundo. Eu não sei, gente, né? Se é a minha forma de expressar, se a galera não entende, ou, 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 da pior das hipóteses, né? São alguma galera aí que são os inspetores de plantão, ficam buscando, né? As nossas falhas para a gente falar alguma coisa de errado, para vocês caírem na malha de cima de mim aí, né? Enfim, teve um abençoado aí, um filho da luz enviado, deu a força divina aí, que disse para mim, gente... Vou mostrar para vocês, espera aí. Disse para mim, gente, que isso aqui, isso aqui é uma caixa de oscilação de um ventilador, né? Caixa de engrenagem, caixa de redução. Ele ainda falou um palavrão, falou que caixa de redução é F. Abençoado, filho da luz, eu sei que você é uma pessoa tão inteligente. Antes da gente criticar alguém, vamos saber da verdade, vamos pesquisar, né? Vamos para o pai dos burros, vamos lá para o dicionário Aurélio, vamos, né? Eu sei que pode não existir. Vamos para o Google da vida pesquisar o que é uma caixa de redução de ventilador, o que é uma caixa de engrenagem, uma caixa de oscilação. É isso aqui, abençoado, olha. Eu me referi a isso aqui. Lá no vídeo, você sabia que eu me referi a isso aqui. Você quis dizer que isso aqui não é uma caixa de redução? Então, vocês que estão assistindo esse vídeo, me falem, gente. Só me expressei errado. Isso aqui, muitos dizem que é caixa oscilante. Muitos dizem que é caixa de redução. Redução, por que aqui dentro, gente? Olha, tem uma redução. Tem uma redução. É uma caixa de redução oscilante, uma caixa de redução de engrenagem, tá? Tem esses nomes. Então, meu querido abençoado, enviado da luz, para você que fez uma crítica aí no meu vídeo, né? Ainda foi debochado. Jesus te ama e eu também, tá? Isso aqui é uma caixa de redução de engrenagem, uma caixa de redução oscilante. Tá bom? O nome é o mesmo que eu pronunciei no vídeo. Então, continua afirmando. É uma caixa de redução, ok? Então, antes de falar, procure saber da verdade. Quando eu erro, eu assumo o erro. Perfeitamente. Bom, então vamos continuar trabalhando. Galera, chegou o paraconserto aqui, gente. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu liguei ele. Ele está funcionando, né? Esse aspirador de pó aqui, ó. Ele acha que é da marca VAP. Se eu não estiver enganado, porque não... Desculpa, gente. É Electrolux. Tem um símbolozinho aqui da Electrolux aqui, ó. Tá vendo? Não tem nome que deve estar na parte de baixo, né? No coletor de pó dele, onde fica armazenado a sujeira. Ele disse para mim que não estava funcionando. Ele tem um lava-jato aqui na minha rua, aqui na frente aqui. Conhecido meu. Aí eu liguei na energia, ó. Uma coisa que eu percebi aqui, ele está vibrando muito. Pode ser que tem alguma coisa que frouxou aqui dentro, tá? A gente vai dar uma olhada também nas escovas, gente. Porque aspirador de pó é o troço desgramado para gastar a escova, né? Vocês sabem disso. E ele comprou esse aqui para o lava-jato dele, galera. Isso aqui não aguenta. Em um mês, se eu não estiver enganado, ele quebrou, gastou dois aspiradores. De pó, dois, dois, tá? Então a gente vai desmontar aqui embaixo esses parafusos, ó. Aqui são quatro. Para a gente ter acesso ao motor, né? E o que está acontecendo. Vamos tirar aqui os parafusos para não perder. Eu sou danado para perder o parafuso aqui na oficina. E, dando uma pequena pausa aqui nesse vídeo, quero dar um abraço para o nosso amigo Rodrigão Portela. Meu amigo, Deus te abençoe. Ele deu uma puxada na minha orelha, né? Gente, vira e mexe, vocês estão vendo eu reclamando dessa minha tomada aqui, ó. Eu tenho aqui uma saída de uma extensão. Vem aqui, galera. Deixa eu mostrar para vocês melhor. Isso aqui, está vendo? Tem dois plugs de entrada aqui, ó. Dois fêmeas de entrada. Gente, as entradas fêmeas, elas esgaçaram. Elas aumentaram o buraco. De tanto a gente fica enfiando para o chão. Aí, e vocês veem eu reclamando no vídeo. Só que eu não paro para ajeitar essa desgraça, né? Todo dia eu vou consertar. Eu não conserto. Aí agora, na hora do almoço, ele fez esse comentário. Johnny, conserto essa tomada. Santo de casa não faz milagre. Realmente, né? Em casa de espeto, ferreiro de pau. Em casa de ferreiro, espeto de pau. Agora eu já parei e já consertei. Valeu, hein, Rodrigão Portela. Esse tipo de comentário, gente, que eu quero ouvir. Entendeu? Galera brinca. Galera se diverte comigo aí, tá? Gente, eu sou um cara super zen, super light. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Só não ofendam a minha pessoa. Então, vamos lá. Fala igual o Tiririca, né? Quando eu amo, eu amo. Como eu odio, eu odio. Ó, tiramos quatro parafusos aqui de baixo. Vamos retirar agora essa capa aqui, gente. Olha. Tá bem sujinho ali dentro. O motor, galera, olha. É esse daqui. A gente tá passando tanta sujeira para o motor. Para essa turbinazinha aqui, ó. Que suga. Faz um vento de sucção, né? Vamos puxar para fora. Bom, galera. Vamos ver que é tão simples isso aqui. Bem simples mesmo, né? Muito simples esse motorzinho. Ó. Parece que tem uma coisa frouxa. Ah, gente. Olha que legal. Olha que bacana, gente. Esse parafuso aqui, ó. Que prende os dois mancais na bobina, no estator. Tá frouxo. Então, a gente vai remover essa capinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Se esse aqui é aquele difícil de apertar. Que ele fica, sabe aonde, galera? Embaixo dessa peça aqui, ó. Mas... Para mim, você sabe, né? Não tem obstáculos. Ó. Não é problema de carvão, não, tá? O carvão tá até novo. Agora, o parafuso que aperta aqui, gente... Minto. Desculpa. Perdão. Falei bobagem para vocês. O parafuso, ele fica embaixo desse porta-escova aqui, ó. Dos dois de metal. A gente vai ter que puxá-lo para fora, né? Tem de uma travinha aqui por dentro e outra travinha ali. Bem simples, pessoas. Vocês vão pegar uma chave de fenda, de ponta fina, ó. E vão apertar a travinha, ela fica levantada. Vocês vão apertar para baixo. Aí ela vai passar por dentro desse plástico aqui, ó. Não é plástico, né? Isso aqui é bracholite. É o mesmo material do ferro de passar roupas. Fez isso, ó. Aí vai puxando para fora. Mas antes de puxar para fora, a gente precisa tirar a escova daqui de dentro. Senão, a gente vai cometer aqui, gente, um creme. Levantar essas abinhas aqui para remover a escova. Assim, tirar essa capinha de proteção aqui lateral, ó. Tá vendo? Aí retiramos aqui a escova. Vocês vão ver que ela está bem nova. Olha o tamanhão dela, ó. Tá vendo? Agora a gente vai puxar o porta-escova, que é essa peça de metal aqui. E lá o parafuso aparecendo, ó. Olha lá a cabeça dele lá, tá vendo? E parafuso porps. A gente vai apertar esse e o de lá também. Vamos apertar esse aqui primeiro. Aí depois a gente fecha. Para não ficar muita peça solta aqui, né? Então aqui, gente, eu vou precisar usar o kit da minha parafusadeira, né? Eu tenho uma caixinha aqui, gente, olha. Cheio de peça de parafusadeira. Eu tenho até esse aqui. Mas é aqui, ó. Esse aqui dá a medida certinha, a do... A cabeça do parafuso. Então a gente vai usar esse bit aqui, ó. Alguns falam bits, uns falam ponteira. O cara falou para mim que eu estava errado, mas eu estava certo, galera. Agora vamos colocar de volta. Aqui, a travinha é essa daqui, ó. Vamos colocar para dentro. Vamos levantar aquela travinha. Pronto. Agora vamos colocar o carbão para dentro, a escova para dentro. Essa semana a gente fez um trabalhinho de troca de substituição de escova, né? Vocês viram aí que foi do... Uma lixadeira orbital. Vou pegar aqui, gente, o alicate de bico. Aqui. E aqui, pronto. Agora a gente vai encaixar o terminal aqui da escova. Você que está assistindo esse vídeo, caiu de paraquedas no nosso vídeo, aproveita e se inscreva no nosso canal. E não fique só assistindo, né? Pois o meu canal, gente, o YouTube, vira e mexe, me manda as análises, né? Está tendo muita visualização, pouca curtida, muito menos inscrição. Então eu preciso que vocês, além de ficar assistindo nossos vídeos, se inscreva também. Ajuda nós aí, galera. Ajuda o tanto vocês aí, mostrando para vocês aí como consertar seus aparelhos, né? Não custa nada vocês se inscreverem também no nosso canal. Não custa nada, literalmente. Pronto. Agora a gente vai mexer lá do outro lado. Esse aqui, ó. Aqui, gente, precisa mudar esses fios lá para o outro lado, senão vai me atrapalhar. Isso. Primeira coisa aqui é a gente remover a escova, né? Pessoa, vocês estão vendo aí, galera? Isso aqui não tem mistério nenhum. Vocês têm que saber identificar, diagnosticar o defeito dos aparelhos, tá? Às vezes, para mim, como vocês sempre falam aí, pô, Dian, você tem muita experiência, muitos anos mexendo e tal, sim. Só que a curiosidade me ajudou muito, galera, tá? A curiosidade me ajudou muito. Eu fuçava muito o aparelho antigamente. Quando eu era mais garoto. Ou melhor, quando eu era garoto, né? Pronto, ó, aqui, ó. Escova grande também. A gente vai soltar essa peça, tá vendo? E vamos apertar aquele parafuso ali, ó. Vamos ver se continua folgado aqui. Agora apertou. É, galera, ele apertou, porém o parafuso daqui não está com esse aperto 100% não. Isso aqui ficou bem justo. Porque essa peça aqui, ela não está mexendo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir lá novamente. Se for assim, eu colocaria até uma ruela lá. Vou colocar de volta aqui, ó. Corta a escova dele. A gente tem que travar. Pronto. Vamos colocar o capão para dentro. Vamos travá-lo. aqui. Beleza. Agora a gente já volta lá para aquele lado novamente. Refazer o processo. Vamos abrir. Galera, gratidão também por vocês estarem comentando, né? Eu hoje de manhã coloquei uns shorts aí no nosso canal e uma foto também na nossa comunidade, né? Do aniversário da minha filhotinha. Gratidão, tá, gente? Pelos comentários que vocês estão fazendo lá. Por mais que a criança com dois anos não entenda, mas eu sei que ela fica muito feliz porque a gente repassa tudo isso para elazinha. Igual aconteceu da minha outra filha do meio, a Laila. E a que está fazendo aniversário hoje é a Lara. Minha mulher inventa de voltar os nomes quase todos iguais, a gente acaba quebrando a língua. Então a gente vai remover essa peça aqui agora. Tá vendo aqui ela sambando, ó? Vamos tirar daqui esse parafuso. e ver o que que está acontecendo ali. Deixa eu soltar aqui da parafusadeira. É... Não quer sair. Deixa eu pegar aqui uma chave de ferro. Se ela encaixa... Essa aqui não. Essa aqui também não. Deixa eu fazer melhor. Vou soltar essa peça daqui. Irei encaixar lá dentro. Vou pegar a chave canhão que eu tenho aqui, gente. Olha. Será que ela vai encaixar aqui? Encaixo. Vamos ver se a gente consegue soltar com a mão, ó. Beleza. Está soltando. Eu vou remover o parafuso, gente. Vou colocar uma arruelinha ali. Porque a vibração do motor que está vindo é porque esse parafuso não está dando aperto 100%. Vou botar uma arruelazinha aqui de pressão aqui embaixo, ó. Vou pegar aqui. Vou colocar até duas arruelinhas de pressão. novamente. Vamos lá, novamente. vou colocar aqui no torque mais fraco. Pronto. Vamos ver se com a máquina já pegou aperto e parou de balançar. Agora sim. Vamos ver o outro lado. Beleza, galera. Acredito eu que o problema não é esse, tá? Esse parafuso aqui frouxou, a carcaça ficou meio folgada e esse motor ficou vibrando muito, tá? E isso também dá problema na escova, galera. Pois o eixo ele fica rodando ali desbalanceado e começa a gastar muito a escova passando pelo coletor do induzido. Deixa eu levantar um pouquinho essa travinha aqui aqui por fora, né? Pronto. Agora a gente ficava com a chave de fenda. Beleza. Agora vamos colocar de volta aqui a escova. Prontinho. Vamos ligar. Para vermos. Vamos lá. Vou botar a borracha primeiro aqui, ó. e depois encaixarmos o motor. Beleza. Vamos fazer um teste. Vamos ligar aqui na energia. Agora está bem apertadinho. Vou segurar aqui, ó. Agora sim, galera. Agora sim. Vamos colocar de volta essa tampa aqui. Ela tem essa borracha aqui. Essa borracha também, gente, acontece, sabe o quê? De ela ficar muito esmagada, né? Eu estava até com uma dessas solta ali outro dia no chão. E não sei onde eu a coloquei. Só para dar um sustento aqui, ó. Essa borracha aqui já trabalha aqui em cima assim, ó. Se ela ficar muito esmagada, isso aqui começa a dar, trepidar na carcaça do aspirador. Isso acontece também. O que a gente pode fazer aqui? Passar uma fita aqui em volta. Tem pessoas que colocam a cola de silicone, né? Eu já não gosto. Porque a cola de silicone, com o tempo, ela vai ficar seca, lógico. Tem que secar. Mas com o tempo, ela vai... Pode se desfazer e o motor sugar, né? Para dentro. O que vocês acham? O que eu faço aqui? Passo a fita, né? Vamos passar uma fitinha aqui em volta. A própria fita crepe, a gente consegue resolver isso também. Inscreva-se. Agora a gente dobra ela toda para dentro A gente coloca agora essa parte aqui assim e tampa ela Então vamos lá A saída é aqui do cabo de energia, então o desenho é assim Beleza, eu posicionei aqui o parafuso Gente, eu fiz uma coisa errada, ainda bem que eu não coloquei ainda de volta Ainda bem, esqueci a capa do motor, gente Eu sei que vocês iriam comentar Johnny, a capa do motor você não colocou com muita razão, né? Pronto Encaixou Cadê o anel? Está aqui E é assim Apesar que esse porte tem que encaixar aqui dentro Então é melhor a gente colocar ele aqui Pronto Aí vai ficar Assim Prontinho, prontinho, prontinho Agora sim Estou apontando aqui os parafusos Vamos trocar aqui a ponteira da máquina Para trocar de Phillips novamente Beleza, galera Vamos colocar ele em pé Vamos ligar na energia Vamos ligar aqui na tomada Aqui, botar o dedo Aqui joga o ar para fora Ó E ele suba por aqui, ó Pelo próprio reservatório dele Bom, galera Resolvido Quando vocês pegarem um aspirador de pó Ou você, proprietário do seu aspirador de pó Vê ele vibrando muito Não sei se a pessoa tem habilidade para desmontar Vocês viram que era bobeira, né, gente? O parafuso São dois parafusos que unem o mancal ao outro E no meio passa a bobina estatura Ou o estator Um parafuso, por mais que apertado que estava, gente Ele ainda estava sambando O mancal do estator O que eu fiz? Retiramos aquele parafuso Colocamos duas arruelas de pressão E reapertamos novamente Deu super certo Super joia Beleza, galera? Então é isso aí, galera Mais um trabalhozinho realizado com sucesso Com certeza O lavador do Lava Jato Vai continuar com os seus trabalhos Beleza? Se você gostou desse vídeo Deixa like para nos ajudar Se inscreva no nosso canal Ative o sininho de notificações Comentem bastante E, e, e Compartilhem nossos vídeos, tá? Vamos finalizando esse vídeo por aqui Vejo vocês nos próximos vídeos Viva o rock E fui!